E aí, aqui quem fala é o Arkans, e se vocês curtem jogos de Base Build, Estratégia, Indie, Survival, RPG, entre outros, deem uma passada no meu canal. Fui! E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal do Risão Brutalidade. Vou mostrar pra vocês um jogo chamado Zombie Night Terror. Zombie Night Terror. É um Lemmings. Basicamente é um Lemmings. E você tem que transformar a porra toda em zumbi. Eu joguei um pouco, bem pouquinho, na verdade quase nada. Mas era justamente porque eu queria conhecer um pouco o jogo e avaliar se valia a pena trazer pro canal ou não. Então, eu percebi que esse jogo já foi feito por outros youtubers, né? E o pessoal gostou. Então, tô trazendo pra vocês também pra ver se vocês curtem o game. Pra quem não conhece, né? O jogo. Select Mutation, Psycho Character Selection e Ok. Zombie Night Terror. E é um jogo que hoje em dia tá uma pegada de jogo pixelizado, né? Que nem Mother Russia Bleeds, esse aqui, Shell Thread, entre outros, né? Ah lá, uma droga nova. Eu tenho três sobrando. Manda pra nós aí. O objetivo é matar três humanos. Aí, o que eu faço? Eu pego e contamino. Ó lá. Ó lá. Ó lá. Grita mesmo, puto. Grita mesmo, puto. Muito bom, né? Aí, é muito legal, né? Você vê que é aquele estilo quente em Tarantino, né? O bagulho é assim, né? Ótimo, muito bom. A gente não conseguiu matar todo mundo porque eu errei, né? Eu deveria ter soltado um só aqui. Um aqui e um outro ali. Mas tudo bem. Ótimo. Deu pra gente conhecer um pouco de como que o game é. Aí, é muito louco, né? Isso é divertido. Challenged Overkill Failed. Overkill quer dizer, matei todo mundo. Mas o resto foi. Perfeito. Vamos lá. Próxima fase. Nossa, que grande televisão é essa, fodona? O que você tá esperando? Liga essa porra aí. Você que liga, então. Falando a respeito do vírus. Que a população tá virando zumbi. Ah, o zumbi batendo na porta aqui. Opa. Oh, porra. Mais me... Aí, ó. Pronto. Acabou. Já era. Vai virar rango, fia. Ha! Vamos ver se vai abrir a porta. Vai. Opa, abriu. É, esse lance aqui, se você aperta, ele sobe. E aqui, se você aperta, ele vai lutar pra quebrar a porta. Senão, ele vai ficar só andando. Ótimo, tá vendo? Muito divertido, né? Aí, passamos. Agora, o objetivo. Matar todos sem perder um único zumbi. É, tá vendo? Já não dá aqui. Ou seja, eu já teria que ter mandado o esquema aqui pra esse cara, né? Tudo bem. Vamos ver quem tem uma arma. Vou ficar de olho aqui. Hum, tá. Então vamos. Vamos. Pronto, então. Vira rango aqui. Vira rango aqui. Vira rango aqui. Pronto, pode descer. Muito divertido. Ok. Vamos lá, vamos pegar mais uma injeçãozinha pra nós. Ótimo. Vamos morrer aqui. 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 E aqui. Opa. Vamos descer. Virou rango. Quebra essa porta aqui. Ah, caramba. Tinha esse pedaço aqui. É. Esse cara vai matar um monte de zumbizetes. Aqui não tem, enfim, a bala do mano, não? Tem que ser na... Tem que ser no blob. Aí, ó. Valeu, amigão. Pode subir e fatia. Nossa, olha aqui. Nossa, o cara matou o maluco ali em cima. E virou zumbi agora. Vagão bruto, né? Opa, matamos. Hum, esses caras aqui não vai rolar. Mas tudo bem. Finish. Junkie em Plague. Passamos. Assassino perfeito. Não, não foi o caso. E aí? Hum. Tô perto de o quê? Fala, Einstein. Eu sou muito ruim. Eu quero fazer as pessoas perderem suas mentes. A pessoa perdeu sua mente. Isso aí é chamado clinical trials. Testes de laboratório. Tá ficando complicado lá fora. Vamos ver. O que que tá rolando? O que que tá rolando? Já era, amigão. Já era, amigão. Overlord Unlocked. É um super zumbi que controla o movimento de outros zumbis. Hum. Tá. Então vamos. O que que é isso aí faz? Ah, entendi. Entendi. Hum. Tá. É, aí ele não vai deixar os caras passar, tá vendo? Entendi. Eu tinha que botar um aqui. Tá, vamos recomeçar. Entendi. Bora. Opa. Segura eles enquanto eu saio fora. Aí eu vou botar o super zumbi aqui, tá vendo? Aí, ó, pra cá. Tá vendo? Agora, não é que ele vinha aqui, ele já vai falar não. Aqui não. Tá vendo? Vamos ver aqui o que tá falando. Oh, o Overlord. Ah, descendo afeto do comportamento. Saída. Hum. Hum. É, eu vou ter que fazer um Overlord por aqui. Aí eu faço um Overlord aqui. Ai, que merda. Entendi. Tá, é isso mesmo. É, se eu subisse aqui, ele ia subir e não é o que eu quero. Tá, perfeito. Eu ia precisar de pontos de DNA que a gente pega com esse cara aqui. Tá. Capitei. Aí, vamos fazer isso aqui. Sacrifice. Aí, eu sacrifico esse cara aqui pra pegar mais DNA e deixo os caras passarem aqui. Entendi. Interessante, hein? Muito divertido esse game aqui, demais, cara. É aquilo, né? Às vezes você tem um puta jogo super mega caro, tipo ano, fodaço, e é uma bosta, né? Vamos ver. Ótimo. Ótimo. Quebra aqui. É, essas minas aqui eu tenho que tomar cuidado pra não vir pra cá. Mas vai virar tudo rango? Ótimo. Ô, bosta. É, eles estão chegando. O veinho já saiu fora já, né? O veinho já vazou. Foi pro outro canto. O que aconteceu aqui? Ah. Será que eles caem aqui e se machucam? Será que é isso? Não. Eu não reparei aqui o que foi que aconteceu. Ok, bora. Agora vamos esperar vir até o final. Apesar que eu posso vir aqui por baixo também. Hum. Hum. Não. Vamos vir por aqui. Macho. Ô, cacete. Tá foda, hein? É zumbi que não acaba mais, né? Rá. Valeu. Fatiou. Fatiou. Ótimo. Três. Cinco. Tá. Vamos transformar esse cara aqui. Ok. Sobe aí, galera. Ha, ó. Oh, ho, 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 ho. Oh, ho, 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 ho. Peguei essas droguinhas aqui. Pronto. Pronto. Comenta aí que risão traz, mas eu preciso que vocês apoiem, beleza? Valeu galera, grande abraço e até mais!